A região leste da Austrália foi atingida nesta sexta-feira por grandes inundações que mobilizaram as forças militares do país. Algumas comunidades só estão acessíveis por helicóptero. O dilúvio, que deixou mais de 7 mil pessoas isoladas em várias partes do estado de Nova Gales do Sul, também impactou Queensland, onde algumas regiões já foram declaradas zonas de desastre natural. Em Nova Gales do Sul, o rio Merri já parou de subir, mas a água deve demorar para baixar e as autoridades alertam para o perigo de novas cheias. As enchentes desta sexta-feira acontecem pouco mais de um ano após as grandes inundações que atingiram boa parte desses dois estados australianos, varrendo povoados inteiros.